O tema de hoje vem por causa de um encontro que eu tive com um ser muito especial. E o tema de hoje é os véus de Deus. Não é o véu, mas são os véus. Os véus que Deus tem usado para se manifestar a seu povo. Eu não sei se poderemos usar o telão, será que sim ou não? Podem tentar colocar o verso para ver se aparece? Se não, então se você não trouxe a Bíblia hoje, você foi surpreendido. Mas podemos ler Hebreus capítulo 7, do verso 1 ao 4. Hebreus Verso 1 ao 4 Sem genealogia Semelhante, porque o filho de Deus é o outro véu. Ele tinha a função de sacerdote do Deus Altíssimo, mas era semelhante ao véu filho de Deus. Porque todos são filhos de Deus. Os véus que nós vamos falar, todos eles são filhos de Deus. Esse é o título que Deus usa quando ele entra num corpo. Quando Deus entra num corpo, ele chama isso de filho. É Deus, mas chamado de filho. E diz, considerai, pois, quão grande era este. Grande? Aquele véu era um véu grande. A quem até Abraão, o patriarca, deu os dízimos do tesouro. Então, o primeiro véu que Deus usou para vir à terra em um corpo de carne, se chamou, diga, Melquisedeque. Esse foi o primeiro véu de Deus. Há outros dois véus que não fui informado ainda. Eu estou suspeitando de quais são, mas não posso falar desses dois. Eu vou falar somente de quatro. Quatro véus, porque foi o que eu recebi até agora. O segundo véu que nós falaremos se chamou Moisés. Vejamos, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 7. E se o ministério de morte, qual era a função daquele véu? Apresentar o ministério de morte. Se o ministério de morte, gravado com letras, em pedras, foi com glória, tanto que os filhos de Israel não puderam fixar a vista no rosto de Moisés por causa da glória de seu rosto, a qual havia de perecer. Então, Deus, quando acrescentou aquele pacto, por causa do conhecimento do mal, ele disse, eu mesmo quero estar ali. Por isso, o corpo dele não foi encontrado. Quando ele morreu, procuraram seu corpo e não encontraram. Ele mesmo o levou, desapareceu. Eu não sei se ele pegou um... Se pegou um foguete desses... Ou uma carruagem de fogo... E desapareceu. Não encontraram seu corpo. Até o dia de hoje não encontraram. Diga, o segundo véu se chamou Moisés. O terceiro véu se encontra em Hebreus. Hebreus, capítulo 10, versos 19 e 20. Hebreus, capítulo 10, versos 19 e 20. Assim que, irmãos, tendo liberdade para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo caminho novo e vivo, que ele nos abriu através do véu, isto é, sua carne. Assim que, a função deste véu, que este véu tinha, era derramar sangue, abrir um caminho novo e nos trazer um novo pacto. Então, o terceiro véu de Deus se chamou Jesus de Nazaré. Diga, Jesus de Nazaré. E aí já são três véus. Então, o quarto véu, vejamos em primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 10. Conforme a graça de Deus que me foi dada, eu, como perito arquiteto, pus o fundamento e outro edifica em cima. Mas cada um veja como sobre edifica. Paulo antecipou que viria um véu e seria chamado de O Outro. E a função dele era edificar sobre o que Paulo deixou escrito. Ele não traria nada novo, diferente daquilo que tivesse escrito. A razão pela qual Deus permitiu, nesses dois mil anos, onde o sistema adotou as 14 epístolas de Paulo como parte do Evangelho e misturam com a circuncisão, mas foi muito importante este período de tempo onde eles pensavam que Paulo e os 11 apóstolos eram um clã, eram amigos, todos juntos, os mesmos apóstolos. Mas em si, a diferença entre Paulo teria que ser feita hoje e não lá, porque lá ele foi visto como um herege. Os próprios apóstolos o trataram como herege e eram seu inimigo. Mas o fator tempo fez com que a igreja o sistema romano, evangélico, pentecostal, todo tipo dos chamados cristãos mesclaram toda a Bíblia com o fundamento, com os 14 livros, obtendo, naquele tempo, credibilidade de que era o Evangelho. E agora eles não podem dizer não, as 14 epístolas não são Evangelho. eles têm que aceitar os escritos de Paulo como o Evangelho da incircuncisão. E então, esse quarto véu foi chamado o outro. Esse quarto véu chamado o regente dos gentios. Porque ninguém havia conseguido reger os gentios. E quem está fazendo? O outro. pela primeira vez na história. Omar acaba de dizer para nós que por 27 anos ele viveu como uma galinha sem cabeça, procurando se situar. Olha, eu estive nos católicos, estive com os pentecostais, depois estive com os batistas, depois estive com outros grupos de pentecostais e eu tive uma mistura porque eu mesmo estava sem cabeça. Porque não havia sido revelado a mim quem eu era. Quantas cabeças você tinha? Muitas. Porque não tínhamos as diretrizes corretas. Porque o regente não havia se levantado. Não existia esse personagem ainda. É também conhecido como o arcanjo que toca a trombeta que com voz de Deus, com voz de mando tem tocado a trombeta. E o último é conhecido como o filho do homem que é é a função que para fazer de mim ou para eu poder entender isso eu pude aceitar com licença eu pude aceitar que eu sou o outro mas se me dessem direto que eu sou o filho do homem teria partido minha cabeça. Eu não poderia resistir. Então de fato entre todos os véus a mim foi dada a melhor parte. Para mim é um privilégio entre todos os véus eu peguei a melhor parte. porque Melquisedeque cumpriu sua função e Moisés a pior esse doeu muito dar a conhecer o que é morte Jesus de Nazaré incrível o que aconteceu ali como sofreu a mim foi dada a melhor parte que é explicar o fundamento ainda que você não queria estar no meu sapato me coube a melhor parte mas você não queria colocar meus sapatos por um tempinho bom e de onde saiu esse tema o tema me saiu eu tive um encontro com Jesus de Nazaré faz pouco tempo ele apareceu a mim a pessoa de Jesus de Nazaré e foi algo estranho porque ele parecia comigo mas era Jesus de Nazaré então eu perguntei a ele mas quem é o senhor tu ou eu quem é o filho do homem tu ou eu ele me disse nenhum dos dois nenhum todos somos véus Deus não pode ser carne Deus se põe em carne para se manifestar mas nem Melquisedeque nem Moisés nem eu e nem tu e eu fiquei entendendo o que ele estava tentando me dizer e ele me disse agora podes ler 1 Coríntios capítulo 15 e entender isso verso 24 ao 28 vejamos aparece na tela ou ainda não está muito claro o não duvidem que as demais convenções nós as faremos à noite porque ficar privados desse telão é doloroso porque há pessoas que não conhecem a Bíblia outros não trazem Bíblia então ficam só ouvindo e é tão saudável quando as pessoas veem escrito mas confiem que o que eu estou lendo para vocês é a Bíblia diz logo o fim diga comigo o fim quando entregue o reino ao Deus e Pai quando suprimir todo o domínio autoridade e potência porque é preciso que ele reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo de seus pés e o último inimigo que será destruído é a morte porque todas as coisas ele a sujeitou debaixo de seus pés e quando diz todas as coisas foram sujeitas a ele ou sujeitadas a ele claramente se excetua aquele que sujeitou a ele todas as coisas mas logo depois que todas as coisas lhe estejam sujeitas então também o próprio filho agora o próprio filho é Melquisedeque semelhante ao filho do Deus altíssimo Moisés filho de Deus sobre sua casa fiel Jesus de Nazaré filho de Deus o filho do homem filho de Deus os véus no fim diz sujeitou também o próprio filho o próprio véu se sujeitará ao que sujeitou a ele todas as coisas para que Deus tudo em todos assim que nós esperamos a transformação onde Deus sobre todas as coisas diz que Abraão buscava uma cidade cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus ele procurava e não encontrava porque essa cidade era a cidade dos espíritos justos feitos perfeitos e a cidade está em tua mente abençoada é aqui onde o reino de Deus se manifesta naquilo que não perece teu espírito isso jamais acabará carne e sangue isso passa mas teu espírito foi o que ele alcançou e aqui está parte da cidade do Deus vivo assim que abençoados temos que seguir crescendo e conduzindo outros a que cheguem ao senhor a conhecer o filho do homem porque o filho do homem o que vai fazer é dar-lhes o fundamento que nosso apóstolo Paulo deixou e fazendo pessoas felizes pessoas como testificava que Omar o testemunho tão vivo um homem que esteve 27 anos servindo a Deus buscando a Deus e a religião causou que quando dizem o filho do homem eles esperam algo místico lá nos céus mas Deus advertiu eu estarei no meio de vós eu caminharei e andarei entre vocês e para caminhar e andar entre nós precisaria de um corpo e isso é o que ele tem feito chegou a nós para estar todos aí eu agradeço a todos os que têm contribuído para que isso aconteça e dar testemunho às cidades de que Jesus Cristo já chegou aplausos Obrigada.